Agora vamos para os Estados Unidos para falar do Afterburner, do ZZ Top, de 1985. O Afterburner marca o auge dessa sonoridade eletrônica dos texanos, sonoridade bastante distante do blues rock e bug rock tradicional do trio de barbutos. Na verdade, o som do ZZ Top começa a mudar com mais intensidade no álbum anterior. O Eliminator representou o maior sucesso comercial do grupo até então. Apesar de os fãs mais old school da banda criticarem a obra pela mudança na sonoridade, no Afterburner a fórmula do álbum anterior é levada ao extremo. Há canções bem interessantes como a faixa de abertura e Sleeping Bag, um rocão reto, Can't Stop Rocking, outra mais rapidinha que segue o estilo da primeira canção e é outro ponto alto. Apesar do menor sucesso comercial que o álbum anterior, ainda assim o Afterburner teve ótimos resultados, representando para o ZZ Top as melhores colocações nas paradas musicais em toda sua carreira. O álbum seguinte veria a luz do dia somente 5 anos após o Afterburner com o Recycler, que fecha essa trilogia de álbuns centrados nos sintetizadores.